Fala galera, beleza? A Radz aqui, cá estou com mais um vídeo, estou trazendo um vídeo rápido aqui pra vocês Pra falar uma coisinha, não é relacionado com Dark Souls dessa vez, e sim com Bloodborne E esse vídeo é bem rápido porque eu quero convidar vocês a participar de um evento que vai ter amanhã no Bloodborne Na verdade esse evento está acontecendo desde novembro, só que eu fui descobrir ele recentemente E como eu estava meio afastado aí de Bloodborne, eu não participei dele O que se trata esse evento? Ele basicamente ocorre todo sábado Todo sábado tem esse evento, que é num cálice, que vai ter PVP durante praticamente o dia inteiro Então é um evento ali de PVP, de Clube da Luta, pra quem curte aí Clube da Luta É basicamente um evento voltado só aí pro PVP, pro Multiplay do Bloodborne E isso me chamou muita atenção porque o PVP do Bloodborne tá fraco, eu não tô achando quase ninguém Eu ia trazer um PVP cosplay gravar hoje, eu não tava conseguindo achar ninguém lá E eu achei esse evento aí, eu falei, não, vou participar e amanhã eu gravo esse vídeo Tento gravar o vídeo e postar no canal, participando do evento Então eu quero chamar vocês aí pra participar O link do Grifo, o nome do Grifo, né, pra você acessar, tá aqui Ou tá aqui no título do vídeo também que eu vou deixar Tá? E eles tem umas regrinhas pra ser seguida E eu vou explicar pra vocês certinho, tá? É, basicamente os horários dele é o quê? É, de duas até nove horas da noite Só que ele, dizem aqui que rola basicamente o dia inteiro Que o pessoal acessa mais cedo aí, não tem limite de horário, né Só que o pico é mais ou menos desse horário aí, né De duas até lá pras nove horas Eu devo entrar uma hora já, pra poder tentar jogar, ver se tem alguém E vou tá lá, meu nick mesmo, se vocês encontrarem um Hades lá Provavelmente você vai tá jogando contra mim E eu vou fazer um cosplay, que acho que muita gente já fez esse cosplay no Bloodborne Só que foi um cosplay que eu achei legalzinho de se fazer Eu vou tentar fazer ele pra vocês verem E tá, vamos aqui nas regras O cálice é bem simples de você acessar, tá? O cálice é um cálice de nível 1 Você acessa o cálice aí, é uma cálice de nível 1 Bem fácil mesmo Qualquer um que já comece a fazer os cálices, você já pode acessar E logo ali na entrada, vai ter a primeira lanterna A segunda lanterna à direita É uma arenazinha já perfeita, perfeita ali Pro PVP, né? E o que que é, as regras O level, a maioria, o level recomendado É de 100 a 150 Eu já tô no level 160 Mas eu não tenho muito Muito problema, entendeu? Porque eles falam que é o recomendado Mas você pode participar de qualquer level Então, se você tiver no level 200 Só talvez seja um pouco mais difícil de encontrar gente Só que mesmo assim ainda vai ter gente, né? E... É basicamente isso Você... As regras As regras são aquelas regras que a gente já conhece do Dark Souls, né? Que você não pode curar Você não pode usar sino pra curar Você não pode usar nada que seja pra curar, né? Que se curar a pessoa vai lá e silencia o seu sino Não dá nem você a luta Porque... É as regras da comunidade, né? Tá É... Você for fazer... Produzir... É... Balas de sangue, né? Que você usa seu sangue pra produzir balas mais fortes Você não pode curar Você produziu, você perdeu seu sangue Você não pode curar Ok? E... Tá Eu vou deixar aí Você também não pode usar o Bone Marrow Ash, tá? Eu vou deixar aí o... O link da página Do... É até no Bloodborne Wiki Eu tô lendo aqui agora Vou deixar o link da página pra vocês lerem as regras Tá em inglês, tá? Mas eu vou deixar também na descrição as regras detalhadinha Eu vou traduzir ela Se vocês quiserem ler aí Tá na descrição Mas basicamente é aquelas regras que a gente já conhece Sem cura Sem magia de cura Sem nada Que possa curar Se você for usar skills aí Que no caso da bala Pra poder tirar seu HP E deixar a bala mais forte Você não pode curar Ok? E os horários são esses daí Que eu falei De duas, né? Até nove horas da noite Eu devo entrar já uma hora da tarde Se minha internet me ajudar Eu espero que me ajude Eu tô conseguindo jogar um pouco agora Eu já tô até Em processo aí pra pedir uma outra internet Pra ver se eu até trago lives pra vocês Só que por enquanto ainda tô com essa internet Meio bagaçada aqui Tá chovendo E já tá pior ainda, né? Só que eu tô conseguindo jogar aqui o Overwatch Às vezes dá aquelas quedinhas e tal Mas nada que atrapalhe Dá pra jogar Então eu espero Tô convidando vocês para Jogarem amanhã Ok? Então entra lá Uma hora eu já devo estar logado Meio de e meia Por aí O horário eu vou estar logado já Mas começa mesmo A partir de duas horas Então Eu espero ver vocês lá Meu nick vai ser Hades lá Então Vocês provavelmente Devem ter poucos Hades, né? Então se vocês me virem Com um cosplay Que vocês reconhecerem Vocês vão ver Que sou eu, tá? Então tá aí Beleza? O link Tá aqui no No título do vídeo mesmo E na descrição Tá tudo traduzido Tudo especificando O evento aí De PVP Que ocorre Todo Ocorre todo sábado Esse evento E eu fui descobrir há pouco tempo Então Todo sábado Vai ter E eu não sei se eu posso Vou conseguir participar todo Todo sábado Mas eu vou entrar aí Frequentemente agora Porque é bom, né? Porque o PVPzinho do Bloodborne É bem fraquinho E eu descobri isso aqui Eu gostei pra caramba Eu espero que dê bastante gente E eu chamando vocês Eu sei que vai dar mais gente ainda Porque pelo menos Eu sei que tem muita galera Aqui que tá jogando Bloodborne E tá à procura De umas aventuras Muito loucas, né? Sedento por sangue Então Boa caçada, galera E Até amanhã Espero vocês lá, hein? É nóis